Olá doutores, nós estamos hoje aqui na comarca de Iguatú, fora de Iguatú, fazendo um contato com os colegas, já nos dirigimos ao muito digno presidente da OAB aqui de Iguatú, doutor Marcos Antônio, nesta campanha em defesa da vida dos advogados. Nós estamos agradecendo a toda a advocacia de Iguatú, desta região, pela adesão a esta campanha que visa proteger a vida dos advogados, para que sejam empreendidos esforços junto ao Congresso Nacional, para que os crimes contra os advogados, no exercício da sua função, eles passem a ser apurados pela Polícia Federal, investigados pela Polícia Federal, julgados pela Justiça Federal, no sentido de que se tenha mais agilidade e se acabe definitivamente no Brasil com os crimes cometidos contra os advogados. Doutores, vamos acabar com a matança contra os advogados. Se você gostou e concorda com a nossa campanha, nós pedimos que você informe aos outros amigos, no Facebook, curta, compartilhe e peça o apoio de todos. A nossa petição está também na internet. Muito obrigado, doutores. Obrigado.